Para acessar o site de votação, digite o endereço eleiçõespsicologia.org.br. Bem-vindo ao site das eleições 2016 do Sistema Conselhos de Psicologia. Escolha seu Conselho Regional de Psicologia e clique em Entrar. No topo do site temos informações relacionadas às votações. A sua senha será enviada para o seu e-mail do Cadastro Nacional de Psicólogos antes das eleições. Para trocar a sua senha, clique no ícone correspondente, preencha seu CPF e senha atual, comprove que você não é um robô e confirme. Na próxima tela, digite sua nova senha e confirme. Pronto, a sua senha foi alterada com sucesso. Caso não tenha recebido ou esqueceu a senha, clique em Recuperar Senha, digite seu CPF e confirme. Responda as questões apresentadas pelo sistema. As informações são correspondentes às do Cadastro Nacional de Psicólogos e Psicólogas. Por isso é importante que mantenha seus dados atualizados. O sistema te dará a opção do envio da nova senha por celular ou e-mail. Aguarde o recebimento da mensagem. Verifique a sua caixa de spam antes de solicitar uma nova senha. O site conta com o link Dúvidas, onde basta clicar na questão e a resposta é listada abaixo. Todos os documentos relacionados às eleições estão listados no site. Você pode acessá-los na plataforma ou baixar para seu dispositivo. Fique atento às datas apresentadas no calendário do site. Ao clicar nos dias, o sistema te mostrará o evento correspondente. Em chapas, constam todas as informações sobre as candidaturas para os conselhos regionais e o federal. Você pode consultar o nome da chapa e informações como proposta e nomes dos candidatos. Então, vamos votar? Identifique seu regional. Insira o número do seu CPF e senha. Clique em Iniciar eleição. Você votará inicialmente para o Conselho Regional. Decida seu voto e prossiga. Agora escolha como votará para o Conselho Federal de Psicologia. Decida seu voto e prossiga. Confira suas opções de votação e confirme. O seu comprovante de votação está disponível para impressão ou para salvar em seu dispositivo. Parabéns! O processo de votação foi concluído. Agora você já sabe como votar a partir do dia 24 de agosto. O site te dá a opção de gerar seu comprovante a qualquer momento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por meio de telefone ou atendimento online. Parabéns! 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 A CIDADE NO BRASIL